Galera, do nada eu to dormindo e escuto um barulho lá no fundo do meu quintal, mano. Tá misericórdia. Eu venho aqui olhar... Mano, que esquisito, galera, que tá, mano. Meus pais já tão dormindo, e só eu aqui no quintal, pastora na casa. Acho que é só eu mesmo pra fazer essas doidices. Tão ouvindo? Acho que é o canto da mãe da lua. Não sei se vocês já ouviram isso, mano. Eu tô todo arropiado, galera, sério. Acho que até a minha voz tá diferente. Esquisito, vocês já ouviram esse canto? Não sei onde é que tá, mano. Acho que tá por cima de alguma árvore dessas aqui, mano. Não sei se vou dar pra vocês verem direito. Vou encerrar esse vídeo. Porque os vizinhos também podem reclamar, mano. Tá clareando pro quintal dos outros. Valeu, galera. Eu fui. Tchau, tchau. Tchau.